Me enganou legal Me doei outra vez pra quem não tem valor, hoje ando mal Mas eu sei que logo vai passar essa dor, vai ser natural Te esquecer, serviu pra aprender Cansei, não vou te dar moral, valeu, é hora de dar tchau Ramelou, me enganou, foi sacana Cansei, não vou te dar moral, valeu, é hora de dar tchau Não colou seu caô, nem me chama Me enganou, me enganou, foi sacana Cansei, não vou te dar moral, valeu, é hora de dar tchau Não colou seu caô, nem me chama Me enganou legal Eu sei que logo vai passar essa dor, vai ser natural Te esquecer, serviu pra aprender Cansei, não vou te dar moral, valeu, é hora de dar tchau Ramelou, me enganou, foi sacana Cansei, não vou te dar moral, valeu, é hora de dar tchau Não colou seu caô, nem me chama Cansei, não vou te dar moral, valeu, é hora de dar tchau Não colou seu caô, nem me chama Cansei, não vou te dar moral, valeu, é hora de dar tchau Ramelou, me enganou, me enganou, foi sacana Cansei, não vou te dar moral, valeu, é hora de dar tchau Não colou seu caô, nem me chama É mulher, esse papo aí não rola mais não, hein Ramelou já era, aceita Me enganou legal É meu cumpade, aquele tapinha nas costas Aquele famoso tamo junto A conta não bate, hein, se liga A vida me ensinou a dar valor às amizades Quem me conhece já sabe que eu sou de somar Se for pra subtrair Que seja sem maldade É tem malandro querendo se multiplicar Não sou de atrasar O lado de ninguém Prefiro não me adiantar Na vida É tudo no tempo de Deus Cada fração no seu lugar Pois só assim os problemas vão se equacionar A vida A vida me ensinou A dar valor às amizades Quem me conhece já sabe que eu sou de somar Se for pra subtrair Se for pra subtrair Que seja sem maldade É tem malandro querendo se multiplicar Eu já sei dividir Definir porcentagem Quem é linha de frente Quem quebra a corrente Quem tá na maldade Os de bom coração Cabe em uma sua mão Já dizia o ditado E os de má intenção Subtraiu de vez Não me traz resultado A vida A vida me ensinou A dar valor às amizades A dar valor às amizades Quem me conhece já sabe que eu sou de somar Que eu sou de somar Se for pra subtrair Que seja sem maldade É tem malandro querendo se multiplicar Arma conta e resolve que o minuendo já foi calculado Que a parcela da culpa do subtraindo tá no resultado Um mais um não são dois dependendo de quem possa estar do seu lado É melhor prevenir do que remediar É, pois é, tem malandro querendo se multiplicar É, pois é, tem malandro querendo se multiplicar A vida A vida nesse mundo A dar valor às amizades Quem me conhece já sabe que eu sou de somar Se for pra subtrair Que seja sem maldade É tem malandro querendo se multiplicar A vida A vida nesse mundo A dar valor às amizades Aê, tão obrigado com seu amigo Faz tsunami, meu compadre Chama ele Toma um drink Abraça ele Fala eu te amo Você é meu amigo Vamos cultivar amizade Gente Essa é a matemática da vida Amigo de verdade é o que veio pra somar Se liga aê Se for pra subtrair Que seja sem maldade É, tem malandro querendo se multiplicar É, tem malandro querendo se multiplicar Vi um mundo Diferente do meu Impossível não chorar De onde vim tristeza e dor Pra sentir basta me olhar Minha infância No tempo se perdeu Sem ninguém cresci Sem lar E hoje em meu lamento E hoje em meu lamento Fico me perguntando Por que todo mundo Quis me abandonar Tantas madrugadas Tantas madrugadas Eu suportei Por essas calçadas Me superei Em meio a tantas incertezas Foi virada de mesa Naquele momento Que te encontrei Eu preciso acalmar Esse meu coração Todo mal que vivi Não merece um terço De uma ingratidão Vou tentar ser feliz Para voltar por cima E deixado de lado Foi que aprendi O sentido da vida Vi um mundo Diferente do meu Impossível não chorar De onde vim tristeza e dor Pra sentir basta me olhar Minha infância No tempo se perdeu Sem ninguém Sem ninguém Cresci Sem lar E hoje em meu lamento Fico me perguntando Por que todo mundo Quis me abandonar Tantas madrugadas Eu suportei Por essas calçadas Me superei Em meio a tantas incertezas Foi virada de mesa Naquele momento Que te encontrei Eu preciso acalmar Eu preciso acalmar Esse meu coração Esse meu coração Todo mal que vivi Não merece um terço De uma ingratidão De uma ingratidão Vou tentar ser feliz Eu vou sim Para voltar por cima E deixando de lado Foi que aprendi O sentido da vida Eu preciso acalmar Eu preciso acalmar Esse meu coração Esse meu coração Todo mal que vivi Não merece um terço De uma ingratidão Vou tentar ser feliz Para voltar por cima E deixando de lado Foi que aprendi O sentido da vida Vi um mundo Diferente do meu Para voltar para cima E deixando de lado E deixando de lado Esse meu coração Até a próxima E deixando de lado